Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Universitária. Mais um Boletinho DE no ar para te manter informado sobre tudo o que rola no esporte. E para me ajudar nessa missão, temos aqui para comentar tudo, Marcos Vinícius. Boa tarde, Marcos. Cheguei, viu papai? Muito boa tarde a você, Maria Eduarda, e também especialmente a quem acompanha o nosso Boletinho DE aqui na TV U. E vamos começar falando sobre a Copa do Brasil, porque ontem encerraram os jogos de ida. Na terça-feira teve Corinthians vencendo o São Paulo por 2x1 no Clássico Majestoso. E ontem teve Flamengo vencendo o Grêmio na Arena do Grêmio por 2x1. E o Flamengo ganhou aí uma certa vantagem para o jogo de volta que vai acontecer no Maracanã. E a gente quer saber se esses jogos foram equilibrados, Marcos Vinícius. Assim, você começa falando sobre o Majestoso, né? O Clássico Majestoso. O Clássico Majestoso foi equilibrado, 2x1, como você me falou. Mas um Clássico que foi decidido em detalhes. E o detalhe aí é o Renato Augusto. O cara foi muito bem, marcou dois gols, fez uma diferença para a equipe do Corinthians, que leva uma vantagem mínima para o confronto contra a equipe do São Paulo lá no Morumbim. Mas é alguma vantagem, né? Um empate para o Clássico-Corinthus. Já no outro jogo, Maria Eduarda, o Flamengo foi muito bem. O Flamengo conseguiu uma vantagem muito grande. 2x0 no placar, um gol do Gabigol, outro gol do Thiago Maia. E aí, para ser revertido lá no Maracanã, com apoio de mais de 50 mil flamenguistas, vai ser muito difícil para Renato Gaúcho e seus comandados. E aí, o Flamengo está com um pezinho nessa final. Agora, no outro confronto, tudo em aberto, porque o São Paulo pode conseguir fazer dois gols e conseguir classificação para a final da competição. Pois é, e indo para um assunto mais tenso, o ex-jogador do ABC, Tony Anderson, se tornou réu na Operação Penalidade Máxima. O jogador que disputou 14 partidas pelo time Potiguar, que marcou dois gols também, segundo as investigações do Ministério Público de Goiás, durante a atuação do jogador no Curitiba, ele teria captado os jogadores para um esquema de manipulação de recebimento de cartões amarelos, né Marcos? É triste, viu? Também, além dele, tem outros seis atletas também nessa leva de réus que foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás. E aí, o juiz acatou o pedido do MP de Goiás. E além do Don Anderson, como você bem falou, o Maré Eduardo também tem o Igor Cariújo, do esporte, que já foi absolvido, mas novamente foi colocado como réu. E aí, para mim, o principal jogador do Curitiba na temporada, o Aleph Mangat, colocando a Série A, conseguindo ser o artilheiro da equipe no ano, está aí também envolvido nessa manipulação de cartões amarelos. Foi o mercado do clube e agora tem dez dias para apresentar sua defesa. Não só ele, como o Ton Anderson também, e também o Igor Cariújo, dez dias para apresentar a defesa. E aí, o STJD, daqui para domingo, deve apresentar a suspensão preventiva dos atletas das competições racionais e também estaduais. E agora sim, falando de fato sobre futebol potiguar, a CBF divulgou as datas dos jogos do potiguar de Mossoró nessa Série D e já tem jogo nesse domingo lá no Nogueirão, né Marcos? É, domingo tem decisão para o potiguar de Mossoró, que conseguiu uma classificação histórica na Série D. Nunca tinha lancado para o mata-mata, agora conseguiu, após o empate em 0x0 contra o Nacional de Patos. Vai enfrentar o Bahia de Feira, o primeiro jogo é em casa no Nogueirão, aí sim da tarde. E aí, no dia 6 de agosto, vem o jogo de volta lá na Bahia, um jogo muito complicado no interior da Bahia, que vai querer transmissão da TV Brasil. Então, você fica ligado, porque você vai acompanhar toda a Série D aqui no canal 5.1 e aí o Pôs vai de Mossoró, que tem um desfalque no próximo jogo contra a equipe do Bahia de Feira. O Isaldo, lateral esquerdo, tomou o terceiro cartão amarelo contra a equipe Nacional de Patos e não vai para o jogo contra a equipe do Bahia de Feira no próximo domingo. E aí, a análise desse confronto você confere amanhã, porque isso é papo só para a sexta-feira, né Mariduada? Pois é, minha gente, o Boletinho DE vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, então fiquem ligados. Quero agradecer a sua participação, Marcos Vinícius. Obrigado, viu, Duda? E até a próxima. E lembrando, a dupla dinâmica está hoje e daqui a pouquinho também tem o nosso programa na Rádio Universitária, a 88,9. Você apresenta, eu também estou lá comentando essa dupla aqui, tanto na TV quanto na rádio, viu? Exatamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.